E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e hoje, 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 eu trago mais um episódio pra vocês de Pokémon. Hoje, 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 hoje é um level 120 e eu não consigo acreditar nisso que são level 120 cara é um level muito alto mas tem outra coisa também eu sou uma anta uma anta das anta das anta das anta das anta eu estou gravando novamente sorte a minha que eu não tinha lutado ainda nossa foi muita só eu agradeço para meu cachorro ter latido porque eu descobri que o áudio não tava gravando é eu estava aqui fazendo esses itens que é esse ou de essência eu também fiz alguns é expert que expert belt que eu tinha feito dois aí eu dupei para poder fazer isso aqui pode ver que eu estou com um pouco mais alta eu tinha ido lá matar tenta culpa que isso aqui chover mais que eu tinha feito aí depois eu tenho que voltar lá na loja do michael que era minha loja mostrar pra vocês o que eu comprei que dele que eu deixei lá é eu também vou mostrar uma print também que eu tirei print isso aqui que eu peguei isso aqui num naquelas pokebola e eu também fiz um item que tá choqueca eu também fiz esse que tem aqui ó eu tinha feito ele tinha mostrado e é se não me engano eu fiz isso aqui eu fiz é para ter feito isso aqui também e também esses aqui é eu tinha feito bastante coisa e eu não gravei o áudio aí mas eu gostei eu agradeço mas chega de papo eu quero mostrar um pokémon que vai estar aparecendo um vídeo aí na tela eu capturando ele que aconteceu foi antes de eu quando estava preparando para fazer pixelmon eu tinha acabado praticamente capturar o meu tio eu fui atrás para fazer pixelmon então tinha minerar tinha feito as outras coisas já tava fazendo o luck eu resolvi abrir algumas luck para ver se vinha alguma coisa de azar e veio veio aquele que escurece tudo sua tela e spawn aranha zumbi um monte de coisa sabe e acabou ficando à noite com isso eu capturei este pokémon saiblade aí eu pei ele tudo em off fiz tudo em off e deixei guardadinho deixei guardadinho ele porque esse aqui é um dos pokémon que nós vai utilizar deixa eu estar colocando ele aqui no lugar do senhor mutante acho que não vou usar o senhor mutante nessa batalha contra aquele super mario deixa eu ver aqui também é apesar que o mutante era bom colocar né porque falaram também que tem luz e ilugia mas aí eu não posso tirar nenhum ah não pera eu tô fazendo tem que tirar um lendário eu tenho que tirar um lendário vou tirar o mil porque eu tô já com aqui ó com dois e coloco o senhor mutante beleza é que eu vou usar os hábitos esses hábitos aqui galera vocês sabem eu tinha capturado ele ele é o meu segundo lendário capturei ele tá em alguns vídeos meu onde eu capturo ele e daí eu coloquei o tando dele se pediram tanto aí eu pei ele por 95 até eu pei um pouquinho mais ele pode ver que eu tô até com esse cheiro de eu fiz aí eu fiz isso aqui também é como o nome desse item aqui agora eu não lembro é magnético é que a magnético é que o magnético é um item bem simples de ser feito é bem simples mesmo de ser feito e é isso aí eu ia também atrás de areia mas acho que eu vou direto lutar contra aquele mar e depois eu vou atrás de areia para eu poder estar fazendo um outro negócio muito importante pode ver eu tenho dois desse lebre eu tinha pegado em alguns vídeos meu também tinha pegado eu vou estar do pano isso aqui para fazer um item muito interessante que vai ajudar muito nós então chega de conversa vamos lá e vamos lá para o que interessa realmente deixa eu vim aqui eu vou usar luz porque eu eu gosto muito desse luja o meu meu tio eu gosto dele também mas pelos pokémons que vocês me falaram espero que não seja um peito do peito do peito que vocês me falaram é vamos lá eu estava lendo no comentário para ver quais pokémons se falou que tinha esse super mario e o seguinte vocês falaram que tem meu tio raiquaza cai ogri groudon e rourou e luja tudo leva 120 eu tô de cara se isso for verdade porque mano tô com medo mas vamos lá eu estou pensando aqui melhor eu acho que é bom usar o bicho piruleta não sei eu não sei talvez dá para usar o bicho piruleta e nele ai meu pai não sei cara porque isso aqui só funciona no primeiro turno então se eu não sei qual é o primeiro pokémon deles eu acho que ai cara eu tô confuso tô confuso tô confuso que eu posso fazendo tipo groudon que eu posso acabar com groudon groudon acho que eu não sei o que acaba com groudon ou eu uso o meu tanque tanque tancão bolado acho que eu vou usar meu a vou usar o ser mutante cara vou usar o ser mutante talvez ele pode ser útil talvez ele pode ser útil não sei vou usar o ser mutante cara vou ficar com o ser mutante mesmo e vamos ver o que acontece vou começar já com meu luja e é um meu tio já de cara assim não tem problema não tem problema eu vou sair bem é o terror de qualquer pokémon psíquico esse pokémon que é o terror de todos pokémon psíquico existe na fase da terra ele é um terror só isso que eu tenho que dizer pra vocês vocês estão entendendo né porque ai 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 eu usei o golpe errado era para eu ter matado ele eu usei o power e é não era para usar isso e é e é e é e beleza ai mais um golpe eu mato ele morreu para e ficar olhando vida cara cara chato morre de uma vez e meu pai é um caiogre ai meu coração já deu ai meu coração já deu o que que eu posso usar contra esse caiogre ai meu pai posso usar os hábitos que é mas os hábitos ele não vai aguentar ai vamos tentar vamos tentar esses hábitos ele ele não vai aguentar ferrou vou ter que usar é eu vou ter que usar ele não tem eu vou ter que usar o Gengar vou ter que usar o Gengar beleza caiogre foi agora eu não sei que pokémon vai ser o que que eu posso jogar eu fui contra o Graldon já não então pode ser um ai é um Luja velho deu ruim deu ruim deu ruim ai cara eu posso usar o meu Luja Luja contra Luja acho que até dá certo vai vou usar o Luja vamos lá Luja contra Luja mas calma que eu vou fazer beleza vou fazer outra coisa aqui eu vou aproveitar HP restore revive e vou reviver aqui beleza agora revivendo aqui eu vou dar um recover em mim para não morrer vou dar mais um recover para mim beleza ok agora eu vou usar o que que eu posso usar não sei se o aeroblast não vai ser bom quando eu peguei um pouco como voador também peraí eu vou usar mais um recover o que que eu posso fazer aqui cara o Blizzard acho que não vai ser bom contra ele mas eu vou conseguir dar dano então vou dar mais um recover agora o recover vai estar me salvando dessa vez vou usar um Hydro Bomb nele não é muito bom mas é que eu não tenho um golpe muito bom assim para lutar contra esse Luja mas é tranquilo agora eu dou um Blitz novamente nele e foi perfeito agora é o Ho Ho o Ho Ho eu vou usar o bait não ele atacou primeiro filho da mãe filho da mãe não 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 pode chegar atacando assim primeiro assim o meu bait esse Pokémon então tá com speed muito alto preciso atacar do primeiro desse jeito ele tá com speed muito alto nossa tomou hit kill toma filho da mãe porque ele é fraco contra pedra beleza eu vou usar o Charizard porque ele tem que representar o bando não morre Charizard você vai ver se dá crítico esse golpe ele morre se der crítico ele morre não deu crítico mas ele morreu agora não não ele ficou no pó não vai pagar o que você acabou de fazer mas ele vai morrer agora e adeus iiii rapaz não 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 é ruim não não é ruim não se pegar o Blizzard já é hit kill ah não pegou o Blizzard e eu não tenho mais não 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 morri perdi perdi esse aqui peraí 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 agora acabou acabou ganhei mano não senti dificuldade nenhuma mentira isso que foi o difícil tô tremendo caraca eu não sei se esses meus hábitos tá esse meus hábitos tá horrível eu não sei se eu não sei eu preciso achar alguém que tem kaiogre pra lutar contra contra mim só pra ver se esses hábitos meus ele tá bom ou não está porque eu levei hit kill velho é porque eu acho que é poder de ice porque o filho da mãe devia ter o ice beam certeza que aquele ice devia ter ice beam e mano eu morro eu preciso achar agora um pokémon pra ganhar de kaiogre velho eu preciso ver velho eu preciso ver porque eu não sei mano eu não sei eu sei que agora posso escolher um pokémon e eu vou escolher o dragão vou escolher dragão vou ficar com dragão é isso mesmo e eu talvez eu uso raio quase hum eu não sei eu tenho que ver o que eu consigo colocar nesse raio quase esse raio quase obrigado cachorro obrigado pra quem não sabe eu tenho um cachorro aqui ó muito legal ele olha que cachorro gente boa ó filha da mãe beleza meu cachorro parou de latir agora preciso ver aqui em direção a minha casa acho que minha casa é pra cá pra eu terminar de fazer o resto das coisas e ficar suavão e tranquilo curtindo um batidão um raio show moleque não calma não não volta aqui volta aqui rai chu rai chu rai chu salve a minha vida salve a minha vida rai chu salve a minha vida salve a minha vida eu acho não rai chu seja meu rai chu ch chuzinho O seu nome vai ser chuchuzinho se você vir pra mim Vem pra mim, na moral Na moral, beleza Perfeito, mano As vezes, não sei se perceberam Eu sempre venho pela floresta Sempre venho pra essas florestas aqui Dois motivos, um, que eu tento achar um Um Heracross do Damante E dois, spawnar Raichu ou Pikachu Spawna em florestas, né Eles spawnam em florestas Mas eu nunca tinha conseguido achar um Hum, meu pai Hum, meu papai Ai, meu coração não aguenta Ai, meu coração não dá Raichu é um Pokémon elétrico favorito De Pokémon elétrico, ele é o favorito O Raichu Eu nunca consegui tirar ele, pelo menos eu não lembro Bom, porque na verdade, se eu tivesse tirado o Raichu Eu não teria Querendo capturar um agora Então, de Pokémon elétrico é o Raichu De Pokémon dragão é o Flygon É um dos meus Pokémon favoritos Queria um Raichu Shiny, cara Olha que bonitinho e grave Ah, mas só de achar esse Raichu O coração já bate mais forte Ai, cara, vocês vão entender por que, velho Porque Ah, ele veio com o Knife É, o ruim que ele Speed de defesa dele não é tão bom Mas a Speed dele é Bom, provavelmente, deixando esse Raichu level 100 Eu consigo atacar primeiro Ah, ele tá level 40 Então eu preciso de 60 levels Então quer dizer que eu vou precisar ficar umas 2, 3 horas Corrupando o meu Pokémon ali Rapaz do céu Ferrou Ferrou Só isso tem que dizer Ferrou Mas não tem problema não Eu lupo Eu vejo se eu faço algumas Harry Candy também Ah, eu dou um jeito Eu dou meus PULs aí Eu vejo que eu faço Mas vamos lá O que eu preciso fazer agora? Ah, cachorro não começa a latir agora Por favor Não seja assim Poxa Olha isso Tomar banho Vou te arrebentar Ah, meu pai Ai, cara, o que eu fiz, velho? O dia tá tão bom Eu ganhei lá Eu acho Mano, esse cachorro tá de zoeira Toda vez que eu aperto o botão pra gravar ele começa a latir Porra Obrigado É que não sei Tem um cizinho louco berrando aqui, mano Sei lá o que é isso também Coisa de política Ai, meu pai Eu só quero gravar em paz Só isso Hoje eu quero Opa Hoje eu vou Opa no Raichu É isso que eu vou fazer Eu vou opar meu Raichu hoje Vou ficar aqui até Umas horas aí Porque amanhã não vou fazer nada mesmo Então eu vou ficar até Umas horas Opa Meu pai amado É, galera É É Eu vou fazer o meu spot Pra quem não sabe o que faz com esse Lep Que faz um item de recuperar Os negócios muito louco aí O PP do Pokémon Eu vou fazer também É bem fácil de fazer ele Ele só precisa de uma garrafa dessa aqui E aqui E com água E isso aqui do lado E pronto Faz ele É só esses dois negócios que precisa Então é bem fácil Mimo Ah, eu acho que nós Foi o primeiro A ganhar Do Super Mario Eu acho Não sei Porque eu não vi o vídeo Dos participantes A sério Eu não vi Eu não vi Mas eu vou ver hoje E se eu fui o primeiro Comenta no comentário da galera lá Que o Skyzinho Ele ganhou Do Super Mario Que Ele tá bolado O Gengar, meu amigo O Gengar Foi a estrela Do nosso time Graças Ao Destino Bond É um golpe Fantástico isso É fantástico É nosso segredo Então Silêncio geral aí Não conto pra ninguém Eu conto com vocês Eu conto com vocês Beleza? Ai ai Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscrevam no canal Desculpa Porque eu estou com o nariz Entupido Tô com um pouco de garganta também Está meio complicado Então se eu estiver falando Meio baixinho Assim é porque Quando a garganta tá doendo Ai Deu trabalho Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Já sabe o que tem que fazer Deixar aquele like Comenta aí E é nóis Até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou E Fui Tô com um pouco de garganta também Tô com um pouco de garganta também Olha a loucura que eu vou fazer A dor me matou Beleza Você é maluco? Eu sou maluco Por que você jogou um pokémon de psico contra um de gelo? Eu ganho de gelo Simples Olha a propaganda Eu sou maluco Eu sou maluco Eu sou maluco Eu sou maluco